O verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. Eu me lembro de ver que nós somos tão fortes, meu Senhor. Você sabe que nós somos tão fortes. Eu ouço minha voz entre os outros, durante a briga do dia. Ei, irmãos, irmãos. Ei, irmãos. Ei, irmãos. Ei, irmãos. Ei, irmãos. Ei, irmãos. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti